Como cuidar da sua pele quando você vai viajar para um lugar que é muito frio? Meu nome é Marina Rainha Chida, eu sou médica dermatologista. Quando a gente vai viajar para um lugar que é muito frio, que até neva ou que venta muito, várias coisas são importantes para que a sua pele não fique depois toda craquelada, repuxada e o seu lábio todo com a aparência de queimado, que é o que acaba acontecendo. Então a primeira coisa muito importante é lembrar de tomar água, tá? E eu estou falando isso porque quando a gente vai para um lugar frio, a gente esquece de tomar água porque não dá vontade, tá? Então isso é muito importante e essencial, lembrar de tomar pelo menos 2,5 litros todo dia de água na sua viagem. Segunda coisa muito importante, a hidratação da sua pele precisa ser intensificada. Isso significa o quê? Usar um creme mais potente, que a gente fala, né? Então não adianta usar um hidratante em serum ou gel, que são hidratantes levinhos, mas precisa usar hidratantes em noção ou creme para conseguir manter a barreira da pele e não deixar ela ficar aquela craquelada e ressecada. Isso mesmo se você tiver pele mista ou oleosa. Terceiro cuidado muito importante, hidratar muito os seus lábios, tá? Então precisa passar protetor solar labial e hidratar o seu lábio bastante à noite, seja com manteiga de cacau, seja com vaselina sólida, seja com qualquer hidratante labial mesmo potente, mas você precisa deixar o seu lábio o mais hidratado possível na sua viagem. E quarta coisa que normalmente todo mundo esquece é de levar um hidratante corporal na bagagem. Porque o hidratante corporal, gente, ele vai ser muito necessário, porque você vai sentir a pele do corpo ficando cada vez mais seca e isso às vezes faz com que coce. Quanto mais seca a sua pele, mais ela coça. principalmente os braços e as pernas, tá? Então às vezes você vai ficar de meia calça, mais outra calça, põe outra calça por cima, mais um monte de blusa. E aí começa aquela coceira, você não tá entendendo, você acha que é da roupa, mas na verdade é de pele ultra seca, tá bom? Se você quiser saber mais sobre outras dicas ou até da necessaire pra levar em passeios, viagens, de lugar muito frio, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.